Música Vento Norte, Vento Norte Será que vai trazer sorte? Ou somente ventania? Vento Norte, quem diria? Eu lembrei como se fosse Nossa roupa no varal Tanto tempo já se foi Tanto tempo já se foi Não há gado no curral Não há páscoa, não há milho Só saudade vendaval Só saudade vendaval Onde foram aqueles dias De fazer amor sem medo De enrolar tuas pernas longas Nos lençóis que eu estendia Onde anda o teu sorriso Que era raro e tão preciso Era tudo o que eu queria Vento Norte, Vento Norte Quando a roupa eu estendia Tu me pegavas no colo Nos teus pés eu dançaria Quanto assolo eu sentia pendurada nos teus ombros Quanta coisa eu aprendia Quanta coisa eu aprendia nas palavras que dizias Quantas vezes fui criança Tu puxavas minhas tranças Tanto amor eu te daria Vento Norte, Vento Norte Nossa roupa no varal Onde foram aqueles dias De fazer amor sem medo De enrolar tuas pernas longas Nos lençóis que eu estendia Tua paixão, um vendaval Hoje o tempo desbotou As cores das tuas camisas Não tem vento, só uma brisa E o varal apodreceu Minha roupa esmaeceu Restam trapos pendurados Que o vento não levou Onde foram aqueles dias De fazer amor sem medo De enrolar tuas pernas longas Nos lençóis que eu estendia De enrolar tuas pernas longas Nos lençóis que eu estendia Nossa roupa no varal Eu amei De enrolar tuas pernas longas Obrigado.